Boa senhores, sejam bem-vindos ao canal do Máximo Zey mais uma vez E nesse vídeo, a redução dos custos de pesquisa e compra, reparação, munição, tripulação Muita informação importante aí que foi trazida por nós, pelo membro do Club R, Warmored Ele explicou bastante coisa pra gente ainda em russo E aí, depois agora, ontem à noite, saiu as informações preliminares aí Das pesquisas no site em português que você pode ver Como muita gente não se atenta às notícias, tô trazendo aqui no canal pra vocês Pra explicar direitinho, pra que você possa pelo menos ter um deslumbre Começar a enxergar quais essas mudanças, como elas serão feitas e tudo mais Vamos lá, vamos pro vídeo explicando pra vocês um pouco essa notícia em uns 2, 3 minutinhos Pra começar, a notícia tá na parte de notícias, alterações preliminares Eu ia trazer em russo pra vocês, mas ontem à noite saiu essa informação Então você clica aqui, você vai ver que vai ter a lista de alterações de níveis E as alterações preliminares, as pesquisas e custos de veículos terrestres de níveis 3 a 5 Após você clicar nesse link aqui, ou nesse daqui Esse daqui vai dar as informações pra você certinho Que na verdade é esse daqui, é essa tabela aqui, tá bom? Vou usar o Japão como exemplo Porque o Japão, dentre as nações que eu estava verificando É o que vai me ajudar mais, essas informações Eu vou explicar como isso vai auxiliar você também Vamos aqui pro War Thunder Pronto, War Thunder Aqui na linha 3 e 4 Considere essa patente 3 até 4 e 5 até ali embaixo Todos eles receberão, todos eles não Todos os que estiverem na lista receberão mudanças E essas mudanças são importantes Vamos nos atentar aqui pro Type 61 A pesquisa dele hoje atualmente é 270 mil E eu já alcancei 126 mil de pesquisa nesse veículo Vamos dar uma olhada na nossa listinha Vamos ver se houve alteração ou não no nosso Type 61 Vamos dar uma olhada na lista Pronto a lista pra vocês Deixa eu trazer a lista pra mim também Prontinho Vamos procurar na lista Type 61 Type 61 custava 690 mil O custo de Eagles, não é Eagles não É Silver Lions Então tá aqui Type 61 690 Novo custo 300 Então diminuiu o custo Dele em 390 mil Silver Lions E a pesquisa de antes Era 270 mil Vocês viram lá, ainda está 270 mil O novo custo será de 120 mil Então vai abaixar 150 mil Do custo de pesquisa Então vamos dar uma olhada lá Vamos dar uma olhadinha E olha só Eu já pesquisei 126 mil Portanto o Type 61 Já vou considerar ele como sendo um veículo pesquisado Vou continuar jogando pra pesquisar o Type 61? Não, porque nas próximas atualizações Provavelmente esse Type já estará liberado pra mim Agora vamos dar uma olhada aqui O M24 Eu já tenho pesquisado Mas com base de exemplo Ele tá na nossa lista? Vamos dar uma olhadinha na lista? Dando uma olhadinha na lista Tô dando uma explicação preliminar Depois vou trazer explicação enxuta Tá na lista aqui? Não está na lista Portanto ele não vai receber alteração Qual que vem depois dele mesmo, pessoal? Vamos dar uma olhada lá? O que vem depois dele É o M4A3-76W Vamos dar uma olhada na lista Ele vai receber alteração? Ele vai receber Que eu já tinha olhado Tá aqui no começo Não só do custo de Silver Lions Como também de pesquisa Vai diminuir 15 mil Ele vai... O novo custo de reparação dele vai ser de 46 mil 46 mil? Lá no jogo Eu ainda não fiz nada Mas se eu pegar... Se eu fizesse 46... Eu sei... Se hoje... Se eu começar a colocar em pesquisa Ele chegar em 46 mil Eu já estaria... Quando saísse essa atualização Eu já teria ele Então note... Essa vai ser a diferença De vez em continuar jogando aqui De Chinoo e Heavy Tank Para pesquisar o Type-Man 1 Eu vou colocar minha pesquisa agora No M4A3 Para chegar nos 46 mil Entende por que essa notícia é importante? Para que você não fique gastando o seu tempo Pesquisando veículos Que nas próximas atualizações Eles já estarão atualizados Com o pouco de experiência que você já tem Isso é muito importante Tá bom? E a explicação de fato Que eu queria trazer para vocês Era essa daqui Os de patente 3, 4 Principalmente os de 4 e 5 Eles receberão mudanças dramáticas Sendo até de 440 mil Lions a menos aqui No caso do CTB Do STB1 Que custava quase 1 milhão E agora vai custar 550 mil Com diminuição de 440 mil Olha só a diferença Tem muita gente que pesquisou E está lá se matando para comprar ele Espera galera Espera que vai diminuir E se você estiver pesquisando Espera também Porque ele custava dos 380 mil E ele vai agora custar Apenas 210 mil Isso é um exemplo também Que vai acontecer em todas as nações Dá uma olhada aqui no M103 Que vai baixar 170 mil também E vai baixar 440 mil também O custo dele Dá uma olhada aqui no Leopard 1 Que custava 1 milhão de Silver Lions Agora ele vai custar só 550 Antes era 380 mil pontos de pesquisa E agora depois Quando houver essa atualização Vai para 210 mil Uma diminuição de 170 mil Então aguardem Esperem Porque haverá mudanças Se atente bastante a essa lista Quando você for upar algum veículo Porque vai haver essas mudanças de fato Foi lançado oficialmente De forma preliminar Para você dar uma pesquisada Uma olhada Justamente para você se atentar E não pesquisar demais Entende? Então espero que isso tenha ajudado vocês De forma simplificada Da patente 3 Até a patente 5 Haverá mudanças No nível No quanto de experiência Será necessário Para liberar esses veículos Haverá mudanças No custo No custo de reparo E tudo mais Então fique esperto Nas próximas mudanças Que virão Na próxima atualização Do servidor Não vai demorar Isso vai ser logo Então Já se atente Já Abre aí o seu link E já comece A verificar Beleza? Um grande abraço a todos E até mais Até mais Obrigado.